Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigger, Bigger! Bola pendurada na parede do quarto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.